E aí, vocês vão agora na barquete? Acho que vocês vão ter medo. Bora lá, quero só ver. É agora, viu? Segura, vê se ele... É agora! Segura aí. Segura, não fica aí, 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 não fica aí. É agora, vou ficar na mão do pé. Você vai chorar, viu? Vai! É normal. Não! Não! Manu! Aaaaaah!!! Tchau! Manu! Ai! E aí Tchau! E aí E aí E aí Tá no... Tá no... Não, manda assim não, não gosta. Não gosta. Fica. 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 Você tem que gritar, mãe. Não, mãe. Você tem que gritar, mãe. Você tem que gritar, mãe.